Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. É um prazer muito grande estar participando desse evento. Agradeço a organização, o convite, que de certa forma, inicialmente me surpreendeu um pouco, porque é uma mesa que eu vejo bastante política, seria bem mais cômodo para mim falar sobre efeitos medicinais, efeitos biológicos da cânabis, que foi o tema do meu mestrado. Estudei efeitos medicinais em transtornos metais da cânabis sativa. Mas eu vejo, como você disse, que a participação da ciência, no sentido de fornecer evidências científicas, para dar suporte e diretriz das políticas públicas, é fundamental. Então, é o que eu busquei trazer aqui para a discussão. Então, eu quero falar um pouco de alguns estudos bem recentes. Em 2012, foram publicados estudos importantes sobre a cânabis, que geraram uma série de discussões a respeito, principalmente, sobre os riscos que essa planta pode trazer, e um eventual uso recreativo, abusivo, pode trazer. Então, a partir disso, esses riscos, compreendendo bem esses riscos, a gente pode ter um suporte para elaborar políticas públicas, no sentido de proteger os grupos de risco que podem estar em vulnerabilidade. Então, o primeiro estudo que eu quero destacar é o estudo de Maier e colaboradores, um estudo bastante grande que usou uma amostra de pessoas da Nova Zelândia, acompanhou essas pessoas desde o nascimento até a idade adulta, e milhares de pessoas, é um estudo bastante extenso, e ele viu que pessoas que consumiram maconha, um uso crônico, na adolescência, tiveram alterações em funções cognitivas na idade adulta. O que foi mais destacado por esse estudo foi uma redução do QI. Então, foi muito divulgado, foi muito falado esse estudo, inclusive teve uma reportagem da revista Vesa caindo em cima mesmo dessa questão. E o interessante é que, logo em seguida, em 2013, foi publicado um artigo na mesma revista, questionando os resultados que podem ter sido influenciados por um viés de status socioeconômico. Mas, como sabem, todo estudo possui as suas considerações. Então, apesar disso, essa questão do uso na adolescência é fundamental. A gente sabe que a adolescência é um período crucial do desenvolvimento cerebral e o uso de qualquer substância psicoativa, não só a canas, mas como o álcool, como o tabaco, e dentre todas elas, pode provocar alterações no desenvolvimento do cérebro. Então, que podem levar a consequências tardias na idade adulta. E, aproveitando o que o Emílio falou sobre o uso médico da cânabis em menores de idade, é bom deixar claro que o uso medicinal e o uso recreativo são bastante diferentes. Enquanto, assim como o Renato Mauscher comentou na palestra dele de ontem, sobre o funcionamento do sistema endocannabinoide, por ser um sistema modulatório, em uma situação patológica, a ação da cânabis é muito diferente de uma situação não patológica. Porque, em uma situação patológica, o sistema já está alterado. E aí, o efeito da cânabis pode ser benéfico no sentido de modular aquela situação. Enquanto que, em uma situação normal, um uso abusivo, pode desbalancear esse sistema e pode levar a consequências negativas. E essa questão do uso médico também leva muito em consideração o custo-benefício. Todas as drogas possuem alguma consequência, podem ter efeitos adversos. Entretanto, os benefícios que ela pode trazer, no caso do uso medicinal, por exemplo, se esses benefícios superam esses possíveis efeitos adversos, o uso é recomendado. É uma prática médica comum. E, em segundo lugar, em comentar também um outro estudo publicado em 2012, na revista Biological Psychiatry, uma revista muito importante nessa área de biologia dos transtornos mentais, que mostrou que uma variação genética de um gene ligado ao sistema da dopamina, um sistema importantíssimo cerebral que está intimamente relacionado com os transtornos psicóticos, a esquizofrenia, como se fala muito nessa relação entre esquizofrenia e maconha, esse estudo mostrou que uma variação genética desse gene, o gene chama-se AKT1, influencia no risco de desenvolvimento de psicoses em usuários de cannabis. Esse estudo mostrou que usuários crônicos de cannabis têm uma chance de sete vezes maior de desenvolver transtornos psicóticos. Entretanto, essa chance maior foi mostrada apenas naqueles usuários que tinham essa variação genética desse gene. Usuários que não tinham essa variação genética, que, de certa forma, é rara, não tiveram esses sintomas psicóticos relacionados. Então, mostra um pouco dessa dificuldade em se estabelecer uma relação direta. falar que maconha causa esquizofrenia é um pouco delicado. Tem que se considerar todas essas questões, essa relação está envolvida com uma predisposição genética. E, por fim, um outro estudo que corrobora um pouco com essa relação de predisposição genética à esquizofrenia e à dependência de cannabis. Teve um estudo de Hahn que mostrou que uma variação também, uma variação genética no outro gene chamado NGR1, um gene que está relacionado com um fator de crescimento importante para o desenvolvimento cerebral, mostrou que pessoas dependentes de cannabis, diagnosticadas com dependência de cannabis, têm uma variação genética desse gene. E outros estudos já mostraram também uma relação entre essa variação e a esquizofrenia. Então, no caso, pode ser que fatores genéticos comuns levem a pessoas que tenham um interesse pela cannabis que também tenham algum histórico familiar, alguma relação biológica predispondo à esquizofrenia. Então, essa questão dos fatores genéticos é muito importante nessa relação. E, finalmente, esses estudos apontam para a necessidade de prevenção do uso nesses grupos de risco, no caso, adolescentes e pessoas com histórico familiar de transtornos mentais. Qualquer política que for elaborada no sentido de regulamentar a cannabis, tanto o uso medicinal quanto o uso recreativo, tem que levar em consideração esses grupos de riscos e buscar estratégias de retardar o uso, se não evitar, retardar o uso nos adolescentes e informar muito bem a esses pacientes de transtornos mentais e também aos profissionais de saúde que lidam com eles, para saber conversar e lidar um pouco com essa situação. E, além disso, outra questão muito importante na elaboração de propostas para regulamentação é a implantação de estratégias de redução de danos. Com o intuito de reduzir os danos associados ao consumo da cannabis, principalmente ligado à questão da pureza. Foi bastante comentado aqui, sabemos que a maconha comercializada ilegalmente contém uma quantidade enorme de contaminantes que muitas vezes podem ser mais tóxicos, mais prejudiciais do que a própria planta, seus princípios ativos. Então, essa questão de controlar a pureza para garantir segurança ao usuário de cannabis é fundamental. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigado.